14 de agosto de 2021, sábado, oito e meia da manhã, nós estamos aqui, o que era a comunidade do Parque do Gato? Nós colocamos trezentos mil reais aqui, virou residencial Parque do Gato. Primeiro eu quero agradecer a Coab através do Peixe, do Nilson, do diretor, que estão dando apoio pra gente. Segundo, não. Quero agradecer o nosso Coronel Salles, da Sé, que dá todo o apoio pra nós. E agradecer o Comandante Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não mede sócios pra nos ajudar. Eu coloquei aqui na região trezentos mil reais no ano passado. Olha isso aqui. Luz LED, 150 vagas de estacionamento, toda a parte de gradiz reformada, quadras. Estamos com o pessoal do Logradouro da Sé aqui, fazendo correções. Isso é fazer e mostrar, é trabalho. Essa é a nossa verdade. Um abraço. Tchau, tchau.